Hoje, da 19h às 19h30, juntamente com minha esposa, Aveline Carvalho, estaremos emanando a vibração de altíssima energia da reprogramação quântica celular na egrégora quântica de cura. Durante 30 minutos, você estará recebendo essa vibração curativa de expansão de consciência e de ativação da glândula pineal para promover a autocura no seu corpo. Mas eu tenho aqui um presente muito especial para você, para que você possa passar o dia de amanhã, o feriadão, meditando com vibração de cura, de altíssima energia. Nós estamos presenteando você com o combo dos 4 CDs de meditações quânticas de cura. Você vai receber em MP3 mais de 4 horas de meditações guiadas por mim, com trilha sonora de alta frequência também. Meditação da coerência cardíaca, meditação de cura através das celas trônico, meditação voltada para a cura da ansiedade, da depressão, de liberação, de crenças limitantes. Além de receber o workshop Amor Quântico, para você encontrar a sua alma gêmea, encontrar a sua frequência no evento, para que você possa atrair o seu parceiro, a sua parceira de jornada pela vida. Além disso, fazendo um atendimento de mesa radiônica com a Aveline, você vai ganhar gratuitamente um atendimento de plática radiônica. Além de 3 meses de assinatura do nosso programa Despertar Quântico, para todo dia você receber, é uma vibração, uma mensagem com vibração elevadíssima, de autocura e de inspiração, de elevação da sua consciência. Comente, é Grégora ou clique no link e nós nos vemos daqui a pouco às 19h na Grégora Quântica de Cura.